Abertura 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vem, vai, vai! Bata, bata! Cala que tá lindo! Esse é o João Pedro! Esse é o João Pedro! Não vai morrer! Bata, bata! 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 Obrigado! Aplausos 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 Deixa de ver, tá? Passo pra fora, deixa de ver. Passo pra fora, deixa de ver. Tá bem? Tá bem? Se você fizer o tchau caminhão, você pega sozinho, tá? Sozinho? Deus abençoe pra fora, deixa de ver. Não se drogue. Você sai. Quando ele vier pra cima, passa pra fora. Tá calmo, deixa de ver. Mas eu volto entrar, hein, cara? Tem decisão lá pra bater. Segundos fora. Dois centros e último round. Vem, vem. Vai de novo, vai de novo. 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 Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado. Obrigado. Obrigado.